Eu estou sendo roubado, eu quero contar ao mundo que eu estou sendo roubado, de mil formas e modos eu estou sendo roubado. Eu sei que os ladrões me roubam por necessidade, eu quero crer que me roubem por necessidade. É doído demais pensar que são ladrões vulgares que roubam já por hábito ou simples vocação, que estão acostumados, que já se acomodaram, que me tomam por fraco ou indefeso. Na verdade, eu sou fraco e indefeso. Esses ladrões se valem da distância e da surpresa, de aleivosia e de noturnidade. É um crime hediondo porque premeditado, roubam-me porque creem que tenho mais do que eles, coisa, aliás, que às vezes é verdade. Estamos sendo todos fartamente roubados, quadrilhas nascem como pés de alface, passaram os pedintes gatunos, passaram os larápios assaltantes, se inquiridos enganam-se, se interrogados mentem. São capazes até de devolver-te a culpa. Passei a ser refém dos miliantes, ameaçam sorrindo com seus dentes, seus dentes brancos. Dizem que passam fome e ostentam suas armas e, se não pagas, matam a quem sequestram, que também pode ser. É seu assecla. Eu quero que saibam todos. A miséria, a indolência, os becos sem saída, os cortiços de barro, os antigos solares com árvores gigantes, os plátanos, os caldos, as raízes. Come quem pode. Os machetes já estão embanhados, mas também dos palácios saem gatunos. Organizam-se todos, falam celulares, terpidam os anexos, sacodem-se os andares. Sacerdotes ministram, ministros se refazem. Vêm também das montanhas e dos verdes mares, sobretudo em caríssimos blindados, com seus ternos claros, escuros e gravatas, principalmente das florestas, pobres delas. Também das praias, das cidades, das praças, de avenidas a beira-mar, a beira-mar plantadas, onde à noite, à noite pululam namorados, onde se pode eventualmente ser roubado, como num baile, como num parque, como em um banco de estado. Cuidado, cavaleiros, cuidado, estáis sendo roubados, se não sois os ladrões. Se não sois os ladrões, estáis sendo roubados. Também, por outro lado, se o sois, mas descuidados. Dolorido e cansado, como se em minha mão estivesse uma chave abrindo a casa de antes, onde as mães dominavam, as mães, essas matronas que ensinadas, ensinavam e só pariam filhos que pudessem guardar. Que não se esqueça a praça e os meus amigos ouçam. Eu estou sendo roubado. Pouco importa o motivo, importa o lucro líquido. A casa com adornos mais ou menos ridículos. O dinheiro do táxi, o dinheiro do lixo, o dinheiro da roupa, da gasolina, o dinheiro pessoal. Em pleno socialismo, os ideais perdidos. Os ideais perdidos. E eu estou sendo roubado de uma esperança antiga, de supor que era lícito ser limpo. De supor que era certo a um compromisso responder com cumpri-lo. De lições muito antigas, de fenianos e de democratas. Quando era o carnaval, o tempo de viver desordem transitória. Quando beber, beber era uma alegria própria. E o perfume dos bailes era só perfume. Os democratas. Eu estou sendo roubado. Enfim, de ser, de estar, de minha morte certa e indisponível. Dos meus dentes na cova e os bronzes dos sepulcros. Deus, perdoai-me o mau gosto e os mais tumultos e os relógios de pulso. Senador, ditador, senhor, onde o esconso do maior escondido deste mundo está. Tchau, tchau, tchau.